Foi Deus Que um dia eu pedi Acorrentado em teus olhos me vi Quando te vi pela primeira vez Foi Deus Que me entregou de presente você No teu sorriso hoje eu quero viver No teu abraço encontrei minha paz Valeu ter esperado o tempo passar Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir solidão nunca mais Foi Deus Foi Deus Que me entregou de presente você No teu sorriso hoje eu quero viver No teu abraço encontrei minha paz Valeu ter esperado o tempo passar Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir solidão nunca mais Foi Deus Que me entregou de presente você No teu sorriso hoje eu quero viver No teu abraço encontrei minha paz Valeu ter esperado o tempo passar Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir solidão nunca mais Foi Deus Foi Deus Foi Deus Quem me entregou de presente você Eu que sonhava um dia viver Eu que sonhava um dia viver Um grande amor assim Foi Deus Foi Deus Foi Deus Num oração que um dia eu pedi Acorrentado em teus olhos me vi Quando te vi pela primeira vez Foi Deus Foi Deus Foi Deus Que me entregou de presente você No teu sorriso hoje eu quero viver No teu abraço encontrei minha paz Valeu ter esperado o tempo passar Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir solidão nunca mais Foi Deus Foi Deus Foi Deus Foi Deus Foi Deus Que me entregou de presente você No teu sorriso No teu sorriso hoje eu quero viver No teu abraço encontrei minha paz Valeu ter esperado o tempo passar Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir solidão nunca mais Foi Deus Foi Deus Foi Deus Que me entregou de presente você No teu sorriso hoje eu quero viver No teu abraço encontrei minha paz Foi Deus Valeu ter esperado o tempo passar Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir solidão nunca mais Foi Deus 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 Obrigado.